2013 marca o regresso da rampa Serra da Estrela, depois de uma paragem de 3 anos. A organização da rampa da Covilhã, Serra da Estrela, coube ao Clube Aventura do Minho. A prova de velocidade integrada no Campeonato de Portugal de Montanha contou com o percurso habitual. As rampas em Portugal têm todas as suas características e esta tem uma característica muito especial porque tem curvas muito sinuosas e é bastante íngreme esta. Tem uma grande inclinação bastante superior às outras rampas do Campeonato. Neste momento está a correr bem, embora tivéssemos dois carros que partiram o cárter e despejaram. Tivemos que proceder às limpezas do pavimento, mas neste momento esperemos que corra até ao final normalmente. A rampa Serra da Estrela é uma prova de grande tradição e por isso o seu regresso é bem-vindo. É ótimo, fazia falta e ainda bem que eu este regresso depois deste interregro por 2 ou 3 anos. E para já, como é que está o balanço da sua prova? Ontem corromelhor, tive duas atravessadelas e o cara na parte final falhou. Não é que piorei o tempo, mas espero agora fazer duas subidas limpas. Uma rampa rápida, bastante segura e bem iluminada é a melhor rampa do país para mim. Acho que esta rampa faz falta ao calendário nacional. É boa hora que volta, portanto o regresso seja uma realidade. Espero que se mantenha alguns anos. Espero que se for possível tenha outros voos, mesmo a nível internacional. Eu penso que é das rampas mais seguras do país, a nível de segurança para pilotos. Uma rampa engraçada, pronto, hoje tem uns infortunos de alguns acidentes, mas ainda bem que voltou ao campeonato e espero que se mantenha muito mais anos. A rampa Serra da Estrela aspira à internacionalização e contou com a presença de observadores da FIA para que seja possível o regresso do Campeonato Europeu de Montanha à Serra da Estrela. Temos cá dois observadores estrangeiros da FIA, um inglês e um austríaco, que estão a observar todos os pormenores, no sentido desta prova ser candidata ao Campeonato Europeu já para o próximo ano de 2014. Teremos concorrentes estrangeiros e além dos nacionais, que fazem parte e que são a grande maioria, mas teríamos uma imagem para fora do país muito grande. A terceira etapa do Campeonato de Portugal de Montanha revelou-se bastante competitiva e na última subida Tiago Reis venceu a rampa Serra da Estrela ao retirar um segundo e meio ao melhor tempo, deixando assim Pedro Salvador em segundo lugar a duas décimas da vitória. E aí 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 E aí